Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, o queridinho de muitos, MXRF11. Carol, vale a pena comprar? Tá caro? Não tá? E nesse vídeo eu vou falar tudo pra você. Será que vale a pena comprar? Será que tá caro? O que será que a gente tá vendo pro mercado? O que os investidores estão vendo sobre o MXRF11? O que eu acho desse fundo? A gente vai falar tudo nesse vídeo, tudo pra você, meu amor. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like como forma de gentileza, agradecimento. Por quê, meu amor? Quando você vem aqui e dá um like, o YouTube entende que você gostou do vídeo. E passa esse vídeo, passa esse canal pra outras pessoas. Que é a nossa missão, continuar aqui passando vídeos e educação financeira. Agora, se você aí, criatura, sai sem dar um like, o YouTube entende que você não gosta de mim. Que você não gosta desse canal. Então, antes de mais nada, dá o seu like, vem aqui comigo, já se inscreve também no canal. Tem muito vídeo pra estudar lá atrás e também tem vídeo pra você ver que vai chegar. Então, já ativa o sino pra você ficar por dentro aqui de tudo do canal, tá bom? MXRF11, queridinho. Tem muito, mas muito cotista mesmo. Olha só, eu tô falando isso por quê? Põe pra mim essa tabela na tela aí, hein? O que a gente vê? Olha lá, né? O preço, aqui a gente vê alguns stickers, né? O MX, por exemplo, RF11. Lá na ponta, o preço, 10,67. Olha o número de cotistas. 908,2 mil aproximado. Ou seja, e olha em seguida, vem o HGLG11 com 378 mil cotistas. Ou seja, o MXRF11, volta pra cá, tem muito cotista. E olha que o HGLG é um fundo também que tem bastante cotista e bem procurado. Então, quer dizer, a gente vê que ele tá lá na ponta com o número de cotistas. Só em 2020, pra vocês terem ideia, ele terminou com um total de 310 mil investidores. E em 2023, esse número é três vezes maior. Ou seja, tem muito investidor chegando. Muito investidor acaba colocando no MX, por quê? Porque ele tem uma cota mais acessível. E tem muito investidor que coloca, de fato, lá, né? Ali, 10, 11 reais, enfim. Mas, precisa saber se o fundo é bom, se vale a pena. Não é só ser barato, não é só ter uma cota barata. E é isso que a gente fala pra vocês também, né? Nem sempre só porque é barato é bom. Embora a gente vá falar aqui, a nossa visão aqui do MXRF11. Agora, a gente tem cerca de 2,2 milhões. 2,2 milhões de investidores em FIIs. Muita gente vai chegar mais gente. Porque nem começou. A gente vai crescer muito isso ainda. Aproximadamente 1 milhão também tem MXRF11 aí na carteira. Agora, vamos dar uma olhada. Põe nessa tela pra mim, ou Renan, na tela. Põe essa tabela. Olha o que a gente vê também. O MXRF11, ele tá entre os 10 maiores FIIs de patrimônio. Olha só o que a gente vê aqui. Ele tem ali 10,30 milhões de liquidez diária. É muita liquidez. É um fundo negociável. É um fundo que tem, volta pra cá. É um fundo que tem liquidez. Tem sempre alguém querendo comprar, alguém querendo vender, a pessoa compra e sabe que vai ter pessoas ali pra comprar. Isso é fato. Tem um patrimônio líquido gigante também. Agora, e hoje foi o que eu falei. Hoje ele negocia aproximadamente ali perto de 10. Então, tem muito investidor que começa, né? Tem ali seus 100 reais, né? Seus 50 reais, enfim. Começa pelo MXRF11. Então, gente, na Anbima também, que é um órgão gigante, ele é considerado um fundo híbrido, tá, gente? Só que a maior parte do MaxRend, do MX, investe em papéis. Ele tem uma parte ali que investe em imóveis, tudo, né? Você vê ali. Mas a maior parte dele é papel. Por isso que eu considero, né? A gente fala fundo de papel. Coloca, por favor, isso que a gente vai ver aqui na tela. Olha lá, né? 75% hoje do portfólio tá em CRIs. O principal indexador é o IPCA, ocupando 54% da carteira, é inflação, né? Consequentemente, 45% dos CRIs estão atrelados à CDI. E os outros 2% são ativos aí com taxas pré-fixadas em GPM, tá? Pelo menos, metade da carteira de CRIs é de segmento corporativo. Olha aí, a gente vê no gráfico abaixo. Investimento por classe de ativo, aqui do MaxRenda. E aí, o que eu falei pra vocês, bota pra mim também rei na tela. Olha lá, os imóveis, né? Hoje ele tem 3 ativos em São Paulo. Então, volta. Ele tem ativos, tem 3 ativos em São Paulo, mas gigante, a maior parte ali está em dívidas, ou seja, não está em imóveis. Agora você vai falar assim, Carol, o MXRF11 está caro? Sim, está. E eu vou te mostrar um indicador que é muito importante, que é o P sobre VP, que a gente utiliza muito como indicador pra falar se está caro, o fundo está justo, barato, para os fundos de papel e também fundos de tijolo. Olha lá, a gente vê hoje, no investidor 10 aí na tela. Cotação, R$10,96 uma cota. Dividend yield aqui, 12,2%, entregue nos últimos 12 meses. E aí a gente vê aqui, ó, o PVP está acima de 1, ou seja, está mostrando que está caro, o papel está caro perante o valor patrimonial. Quando está em 1, volta pra cá, quando o PVP está em 1, a gente fala que está justo. Quando está abaixo, a gente fala que está barato, mas está em 1,10. Ou seja, mostrando sim que o MXRF11 nesse valor está caro. E aí você vai me perguntar, mas Carol, qual que eu posso investir? Tem fundos de papel interessantes que ainda estão com preço justo? E sim, eu vou te falar que tem, tá legal? Mas Carol, então eu vou vender tudo que eu tenho do MXRF11, está caro? Vou vender? Não. Ah, vou vender pra fazer um lucrozinho? Não faça isso, deixa ela pra longo prazo, tá legal? Ah, Carol, então nunca mais eu vou comprar MXRF11, não me interessa pra aposentadoria? Não, meu amor, depende da sua estratégia. O que eu estou dizendo é que ele está caro pra comprar agora, e que tem outros fundos de papel mais baratos, e que são bons fundos, tá legal? Não venda toda a sua posição, eu gosto do MX, eu tenho carteira, acho que ele tem liquidez, é um fundo que tem boa gestão, é um fundo que tem bastante cotista, um patrimônio gigante, mas no momento caro, eu não estou comprando, acho que está caro. Tá legal, pessoal? Vou trazer alguns aqui pra vocês. O primeiro, e a gente vai trazer os indicadores, é o CPTS11. Vamos dar uma olhadinha aqui, o CPTS11 é um fundo também de papel, a gestão de Capitânia está aí na tela. A cotação hoje, R$8,64, também abaixo de R$10, dividendio de 12 meses aí atrás, pagou 10,80%. E olha o PVP, R$0,96, está abaixo de R$1. Volta pra cá, mostrando que sim, está barato, em R$0,96 ainda, não está acima de R$1. E é um bom fundo também, e está abaixo de R$10 a cota. A liquidez desse fundo é R$11,10 milhões, tem muita gente também, a liquidez diária é muito positiva. Tem gente comprando, se você quiser vender, tem gente também vendendo e comprando. Então, esse fundo sim, nesse momento, está mais barato, e está, na minha opinião, viável, mais viável de compra agora do que o MXRF11. Agora, não é recomendação. Tem gente que vai ver esse fundo, de repente, poxa, não me interessa na minha carteira, eu tenho outros fundos, e não estou interessado, não quero comprar agora. E tem pessoas que têm estratégia, poxa, eu quero comprar agora, vou aproveitar, gosto do fundo, vou colocar. Então, não é recomendação de compra, o que eu estou trazendo aqui são dados, são indicadores que mostram, de fato, os fundos que a gente está falando aqui. E aí, a gente também vê aqui, algumas informações, volta para cá, que são importantes, olha lá. Ele tem, pagou um último rendimento de 0,08, um valor patrimonial aqui de R$2,86 bilhões, é um valor alto, é um fundo do tipo papel, a gente vê também aqui a taxa de administração, 1,05%. Então, são dados importantes aí do CPTS11, que está com o PVP ainda abaixo de 1, mostrando um desconto, tá legal? E também tem um outro fundo imobiliário, que é de papel, que está interessante no momento, que é o VRTA11. E coloca para mim na tela, as informações, o que a gente vê? Olha lá, a cotação hoje R$88,20, o dividendo de aqui 12,04%, e o PVP ainda abaixo de 1, mostrando 0,94% ainda com desconto. Tem uma boa liquidez, a gente vê aqui também, R$2,20 milhões por dia, tá legal? Também vemos, volta para cá, informações importantes, é um fundo do tipo papel, gestão ativa, olha lá, tem um valor patrimonial de 1,46 bilhão, pagou o último rendimento de 0,70. E aí, volta aí para a tela, a gente vê aqui o pagamento de dividendos, nos últimos 5 anos, o atual 12,04%, e o médio em 5 anos, 13,94%, volta para mim. Então, veja, são fundos, a gente pôs o MX, o CPTS11 e o VRTA11, são fundos de papel. Porém, o MXRF11 está com o PVP acima de 1, mostrando que está caro o preço da cota perante o valor do patrimônio. Aí, a gente trouxe essas duas outras opções, vocês vinham me perguntando bastante, papéis interessantes, o MXRF11 é um fundo que muita gente pergunta, e eu trouxe aqui para vocês. Então, comparando esses fundos, coloca para mim aí na tela, o que a gente vê, o PVP, MXRF11, 1,07, acima de 1, o CPTS11, 0,95, abaixo de 1, descontado ainda, e o VRTA11, 0,96, também descontado. Se a gente for ver por dividend yield, nos últimos 5 anos, o MX, 9,90%, o CPTS11, 10,52%, e o VRTA11, 10,76%. Volta para cá. Então, você que me pergunta, Carol, vale a pena ainda comprar agora, nesse momento, o MXRF11? Na minha visão, está caro. Agora, é um fundo que muita gente tem, e vai levar para a carteira, para aposentadoria, inclusive eu tenho também. Tá legal? Quero saber de você, você aí, quer apostar, vai ter muita gente respondendo sim. Você investe no MXRF11? Hashtag sim. Invisto, você coloca aí uma hashtag sim. Eu tenho certeza que muitos de vocês compartilhem aqui embaixo. Tá legal, pessoal? Investem nesse fundo, que é um queridinho de muitos, e sim, é um bom fundo, o MXRF11. Tá legal, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, quem investe no futuro agradece. Lembra, dá o like, fortalece o canal, ajuda nós. Um beijo de luz, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí